É o DJ 20RD que tá no toque, ae piranha DJ Tudark, oi 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 terror pescavelinha Cheguei com o beck de skunk na parte que me satisfaz Do nada piranha saca tesourinha, tira do slick e se cujei de dry Só fuma vela, só fuma bomba na brisa, fica mais eficaz Bolo acendeu e passou a B, tesão dela sobe demais Cria atitude e vem jogando, eita bucetada do carai Ela senta melhor se fuma dry, fode melhor se fuma dry Ela senta, tinta, 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 Puta, reputa, 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 reputa Só fuma vela, só fuma bomba, na brisa ou fica mais eficaz Ela senta melhor de se fuma dry Pode melhor de se fumar dry Ela assenta melhor se fuma dry Fode melhor se fuma dry Ela assenta tenta se tenta metenta Tenta uma dry Ela assenta tenta metenta Tenta uma dry Ela assenta tenta metenta Tenta uma dry Ela assenta Tenta metenta metenta Tenta uma dry É o DJ VRD que tá no toque Aê piranha Ele mesmo DJ VRD caralho DJ dark O terror das carelinhas Não tem jeito caralho, autenticado O terror das carelinhas